Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de pré-Black Friday, hoje vamos falar de que o Boticário, uma marca que eu gosto muito, muito mesmo, acho que o Boticário, aquela linha Match, ela tem todo um viés, assim, profissional e que mesmo que eles não prometam tanto, sabe, mas cumprem bastante, muitas vezes cumprem até a mais. Eu já trouxe aqui as máscaras, mas eu vou falar aqui dos respectivos shampoos e condicionadores, caso eu tenha experiência para contar para vocês. Então, se você vai comprar lá no site do Boticário, né, um site que é parceiro, inclusive, lá do nosso parceiro Cuponomia, né, que é aquele aplicativo bem pequenininho que nem ocupa espaço no teu celular, que aí você ganha cashback, independente de ser Black Friday ou não, tá, independente do valor que o Boticário está cobrando pelos produtos. Então, a Cuponomia, ela é uma plataforma que devolve dinheiro aí, né, uma parte desse dinheiro que vai, inclusive, ajudar a pagar aí os seus danos da Black Friday. Então, caso você não conheça, né, muita gente aqui já conhece, mas caso você não conheça, eu sempre deixo um link aqui no box de informações que você acessa, você não paga nada, faz um cadastro super rápido, super simples e aí você já vai garantir o seu cashback ali no momento da compra no site do Boticário, da Eudora também, da Natura também, tá? Então, assim, o Cuponomia, pra você validar realmente essa questão do cashback, você tem que ir lá no aplicativo e digitar o Boticário, que aí vai sair, vai aparecer a porcentagem do dia pra você. É uma ótima oportunidade pra você economizar ainda mais agora na Black Friday. Então, vamos lá começar, né, gente? Vou começar aqui, mais ou menos, assim, das mais antigas para as mais novas, tá? Eu vou começar aqui por uma que eu comprei há muitos anos, inclusive foi indicação da Jessica Neville, que é a Escudo de Força, que eu comprei, eu ainda tenho o cabelo bastante progressivado, Então, essa máscara aqui, ela não é uma máscara puramente nutritiva, puramente hidratante, aquela máscara só reconstrutora, não, tá? As máscaras do Boticário, geralmente, elas são bem misturadas, então, assim, no Boticário você não vai focar só H&R, você vai focar em quê? Na proposta do produto. Qual a proposta desse produto? Máscara fortificante que promete seis vezes mais força, seis vezes menos quebra. Então, é uma máscara fortalecedora, apesar desse nome fortalecedora, ela não vem com aminoácidos da queratina, ela não vem com, sabe, aquela carga alta ali de queratina hidrolisada, não. Então, o ativo principal aqui é o óleo de rícino, mas esse óleo de rícino aqui, ele é tão bem trabalhado que parece, assim, até uma máscara importada, não que os produtos nacionais não sejam bons, né? Mas, assim, a textura dela, sabe, a absorção, o resultado. Então, a máscara que me ajudou muito, inclusive, durante o processo aí de transição capilar, tá? Então, o meu cabelo, gente, assim, eu estive dando um mínimo na transição capilar, porque eu sempre focava bastante nessa questão do fortalecimento do fio. Porque, assim, o cabelo vai crescendo e aí a parte nova, ela é bem mais forte do que a parte antiga que tá progressivada, né? Então, geralmente, tem um ponto de ruptura. Então, é uma máscara muito boa pra quem faz progressiva. Seu cabelo é muito, muito, muito fino, o que é que você faz? Você compra o condicionador, que ele tem um poder muito bom, muito bom mesmo, assim, de, realmente, tratamento de máscara. Então, essa máscara aqui, óleo de rícino, maravilhosa, ela tem uma cor brilhante, linda demais, linda demais. Eu só não gosto muito dos cheiros, assim, de espaço do boticário, que geralmente puxam ali pro lado, assim, mais insensado. O shampoo é maravilhoso, o condicionador é maravilhoso. Eu nunca usei, assim, os outros itens da linha. Realmente, só tem shampoo, condicionador e a máscara, tá? Eu não acho que o condicionador seja obrigatório depois da máscara, tá? Eu acho que nenhum desses casos aqui, o condicionador, ele é obrigatório. E aí, você pode alternar, porque, na minha opinião, os condicionadores da linha Match do boticário, eles são tão bons que dá pra você alternar com a máscara. Então, se você só tiver essa linha, você pode alternar e usar a máscara uma vez por semana, e usar o condicionador nas outras vezes, tá? Então, muito, muito boa mesmo essa máscara. Próximas aqui, já tem resenha no canal, que é a máscara de nutrição, né? Então, essa aqui, eu usei bem mais do que essa escuta de força, que é a fonte da nutrição. Cabelos finos e tem também a de cabelos grossos. Aqui no canal já tem a resenha comparativa. Eu gosto mais da de cabelos grossos, porque é um cabelo assim, ele tem mais tipo grosso. É um cabelo mais, assim... É um cabelo mais alvoroçado, né? Como eu falo aqui pra vocês. Então, não é tudo que deixa ele com caimento bom. Então, essa nutrição aqui, ela é mais profunda. Inclusive, a marca, ela tem um potão, né? Ela tem um potão desse aqui, mas, realmente, a gente fica sem saber se é de cabelos grossos, é de cabelos finos, porque a diferença, assim, na composição, a gente nem consegue decifrar, tá? Então, realmente, só usando pra poder entender. Eu nunca comprei essa versão grandona, até porque eu ainda tenho bastante desses aqui. Então, gente, são máscaras... Essa máscara aqui, cabelos grossos, pra mim, ela é maravilhosa. É uma das máscaras que eu mais gosto aqui nacionais, tá? Ela tem, assim, um resultado de deixar o cabelo com aquele peso de nutrição muito bom, sem deixar o cabelo encebado. Ela não é puramente nutritiva também, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Então, assim, ela tem as proteínas ali, então ela doa uma flexibilidade, uma maciez pro cabelo que só você usando, pra entender. Eu sei que muita gente aqui gosta dessa máscara. Então, se você tem um cabelo bem afinado, de progressiva, DNA e tal, vai lá de cabelos finos, mas se você tem um cabelo, assim, mais cheio, aquele cabelo difícil de controlar, feito o meu, vai lá de cabelos grossos, que é maravilhosa. O shampoo, eu sinto, assim, que o shampoo é como se ele não casasse muito bem com a máscara, sabe? Eu não sinto ele um shampoo super nutritivo. Então, eu gostava bastante dele quando o meu cabelo era mais oleoso, né? Aquele cabelo fino, de progressiva, mas hoje em dia eu já não gosto mais dele. Eu sinto que ele dá uma ressecada, ao contrário desse outro escudo de força. Então, o shampoo, eu não deixo em recomendação, caso você tenha o cabelo muito seco, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam, né? Mas, assim, eu não gosto daquele sensorial que deixa o cabelo, sabe, rangene. Então, no meu cabelo, hoje em dia, deixa rangene. Então, vídeo, gente, assim, uma super atualização pra vocês, né? Uma outra antiga que eu tenho aqui em casa, essa aqui, Nativa Spa Caviar. Essa aqui eu comprei por indicação da Joyce Magalhães, né? É uma máscara, assim, que eu gostei, mas que eu não usei tanto. Gente, o cheiro é daquele perfume Olímpia, do Paco Rabanne. Um cheiro bem chique. Ela é, assim, um pouco mais fluida. Então, muita gente acha, assim, que ela é super máscara de reconstrução. Eu não sinto ela como uma super máscara de reconstrução, como, por exemplo, as outras que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, assim, é uma máscara restauradora. É uma máscara que devolve o brilho do cabelo, sabe? Então, se você tá sofrendo aí com fonte de calor, acho que a máscara é uma opção muito boa. Agora, se você tá com o cabelo, assim, bem danificado, eu usaria, por exemplo, a Escudo de Força. Eu acho ela mais forte, realmente. Então, na Nativa Spa eu tenho essa aqui, tem a de Monói também, que, inclusive, saiu de linha, mas eu ainda não cheguei a usar a de Monói. Por isso que eu não trouxe aqui nesse ranking de hoje, tá? Então, aqui vem prometendo que recupera os danos dos três últimos procedimentos químicos com o caviar verde. Então, assim, ela não é aquela super máscara pra um cabelo que tá, por exemplo, elástico, sabe? Eu sinto, assim, que ela doa maleabilidade, flexibilidade no cabelo, muito brilho. Mas eu sinto, assim, que é como se fosse um produto, assim, mais superficial. Vamos dizer assim, né? Não é aquele produto super forte. Mas é uma máscara muito boa, assim. Sobre os preços, né? Os preços da Match, elas estão variando, acho que, tá perto de R$60,00 ou pouco mais de R$60,00. Então, inclusive, assim, teve um aumento bom, né? Então, acho que você pagar R$30,00 e pouco na Black Friday, às vezes vem por R$20,00 e pouco. Então, acho que vale muito a pena. Então, é ficar ligado no site do Boticário. Ficar ligado também lá no site do Beleza na Web, que é do grupo Boticário, que, inclusive, vende os produtos do Boticário, da Eudora, né? Então, você pode ficar ligado aí. Não espere muito o cupom. Nessa época da Black Friday, realmente, aquele preço que tá lá no Boticário é o preço que você vai pagar. Então, assim, pra você ter uma economia a mais, só indo ali pelo cashback, sabe? Geralmente, os preços já são bem baixos. E, gente, assim, o Boticário, às vezes, aparece, tipo, essa máscara que já apareceu por R$10,00, R$9,90, na Black Friday, sabe? Então, assim, chegou, olhou, pegou. Porque, senão, acaba rapidinho, tá? Muita gente fica de olho no site do Boticário. A próxima aqui é essa aqui, a máscara Antidade Juventude dos Fios, que eu confesso pra vocês que eu comprei, assim, sem muita pretensão, mas é uma das máscaras que eu mais gosto aqui do Boticário, tá? Nunca mais eu tinha falado dela aqui no canal, né? Então, a máscara Antidade, essa aqui, no caso, é pra quem tinge o cabelo. Tem uma outra opção pra você que tem o cabelo branco e ela é meio roxinha pra dar uma matização. Gente, essa máscara aqui, ela é maravilhosa. Eu sinto que essa aqui meio que equivale àquela máscara da Amêndia Verdinha. Inclusive, tô pra trazer um vídeo aqui pra vocês de máscaras com poderes parecidos, sabe? Com resultados parecidos. Então, essa aqui seria equivalente a essa aqui, a Botanic Beauty, a Verdinha, que eu sempre falo pra vocês que é a máscara que encorpa o cabelo. Então, não é a máscara de H, N, R. É a máscara de tratamento pra um cabelo que, geralmente, é um cabelo poroso. Aquele cabelo que sofre com a ação da tintura, né? Então, ela vem dizendo aqui que repõe a massa dos fios e sela a cutícula para um cabelo mais encorpado, hidratado e macio. Gente, realmente, é isso que ela cumpre, tá? Eu sinto, assim, que esse produto aqui é como se ele valesse 300 reais. Pra mim, é um produto que tem um valor acessível pelo tanto que ele trata o cabelo. Então, apesar da linha Match do Botanic Beauty não ser uma linha de salão, mas ela tem esse viés de, realmente, um tratamento de salão. E ela é maravilhosa. Eu só não usei mais, gente. Vou confessar por causa do cheiro. É um cheiro, sabe assim? Cheiro de feira. Feira indiana. Pronto, ela tem esse cheiro. Mas eu gosto muito dessa máscara, tá? Muito, muito mesmo. É uma máscara bem firme, ó. Eu posso sacudir aqui, que não cai. Geralmente, as do Botanic Beauty tem essa textura mais firme, né? Na linha Match. Então, eu acho ela maravilhosa, hein? Pra você que tá sofrendo com afinamento de ENE, com afinamento de qualquer fonte química, qualquer fonte de calor, né? Progressiva. Então, é uma máscara bastante boa, fortalecedora através de proteínas. Não tem queratina. Não vai enrijecer teu fio. Simplesmente maravilhosa. A outra aqui que eu adquiri na sequência foi essa. Ou foi na sequência, foi antes. Mas, se foi antes, foi bem pouquinho. Que é essa máscara Quartz aqui. Essa aqui é a Esquadrão do Brilho, tá? É uma máscara de nutrição que vem com foco aqui, principal, no óleo de abacate. O óleo de abacate é maravilhoso pra cabelo danificado, porque ele forma a película bastante forte ali no cabelo. Evitando a saída da hidratação e evitando a ação do frizz. Aquela umidade ambiente, né? Que fica ali só esperando o seu cabelinho pra poder te assanhar toda, né? Então, essa máscara aqui, ela é muito boa. É uma máscara de nutrição. Então, apesar de não ser a nutrição pura, mas ela tem um resultado, assim, de nutrição bastante forte, tá? Que, inclusive, eu não gosto de usar juntamente com o condicionador. Acho que fica muito over. O shampoo dessa linha, eu tenho o shampoo e o condicionador. O condicionador é maravilhoso pra usar sem a máscara. No meu cabelo, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de usar com a máscara. Mas eu gosto mais de usar sem a máscara. Ou um ou outro. O shampoo, ele tem um viés, assim, um pouco mais limpante, né? A tendência, assim, do Boticário de ser shampoo mais limpante é bastante alta. Porque muita gente aqui no Brasil ainda associa aquela limpeza mesmo do cabelo àquele cabelo que fica arranjando. Então, assim, o shampoo, ele não é tão nutritivo, mas eu gosto, sim. Eu acho que em relação, por exemplo, ao Esquadrão do Brilho, ele tem um poder mais nutritivo ainda do que o do Esquadrão do Brilho porque o óleo da abacata, ele tem essa força ali da superfície do fio, né? Então, ela é uma máscara brilhosinha, muito cheirosa. Eu acho que das do Boticário, essa aqui, é a que tem um cheiro melhor, sabe? Pro meu gosto. É um cheirinho, assim, que lembra balinha de morango. Então, é uma máscara muito boa. Eu tenho também aquele sprayzinho, né? Um sprayzinho de brilho. Mas no meu cabelo não apareceu muito brilho, não, com spray. Eu senti, assim, que fica um cheiro muito bom, sabe? Então, às vezes eu uso, assim, pra deixar o cabelo mais perfumado. Mas não com esse intuito de ser a máscara, de ser um produto pra brilho. Eu acho que o auge mesmo tá nessa máscara, ou na máscara, ou no condicionador. Eu tenho também aqui o Levin. O Levin também é bastante bom, traz muita maleabilidade, sedosidade, sabe? Se você tem aquele cabelo mais volumoso feito mesmo. Se você tem o cabelo mirradinho, de progressiva, aí você opta pelo spray, né? Que eu acho que você vai gostar mais, tá certo? Então, maravilhosa essa máscara aqui. E aqui, e a próxima aqui é um dos meus grandes amores nacionais. Nossa, ninguém tira essa máscara aqui de mim quando acabar, se ainda fabricar. Com certeza eu vou comprar de novo, que é a SOS Cauterização. Ao contrário da da Eudora, que eu não gostei. Vocês viram que meu cabelo ficou uó. Efeito rebota, assim, bastante forte de reconstrução, porque lá tem queratina. Mas aqui não. Aqui a gente tem a presença da queratina vegetal. Formada aí por proteína do trigo, da soja, do milho. Então, vem assim, ó, composição muito boa aqui. É como se fosse, assim, uma máscara 3 em 1. Pronto, acabei de fazer uma progressiva. Pronto, acabei de fazer uma coloração no meu cabelo. O cabelo tá poroso, cabelo fraco. Usa essa máscara, minha querida. Eu acho que, na realidade, todo mundo vai gostar dessa máscara, sabe? Eu acho bem difícil uma pessoa não gostar. Se você não gostou dessa máscara, deixa aqui no comentário. Mas, assim, eu realmente amei. É uma das do Boticário também que eu mais gostei. O cheiro é incrível. Ai, o cheiro dessa aqui é melhor do que a outra rosinha, viu? É um cheiro de perfume, assim, muito gostoso. Não sei explicar. É um cheiro floral bem chique, sabe? Então, eu gostei muito. Eu amei o shampoo. O shampoo dessa linha aqui, dos que eu já testei do Boticário, foi o melhor de todos. O condicionador também é extremamente maravilhoso. O condicionador, ele é, por exemplo, é menos pesado do que o esquadrão do brilho. E do que esse aqui, ó. Do que é escudo de força, né? Então, ele tem, assim, uma leveza, sabe? Uma sedosidade. Ele traz uma sedosidade pro cabelo sem precisar deixar o cabelo pesado de nutrição. Então, eu acho que ele é simplesmente excelente. Se você quiser usar depois da máscara, use. Que vai fazer muito bem, tá? Eu nunca testei o óleozinho, que deve ser incrível também. E nunca testei aquela ampolinha, né? Ampolinha lá de força. Realmente, eu nunca testei. Mas, se eu vir na promoção também, com certeza eu vou pegar. Porque é uma linha que eu gostei muito. Shampoo, condicionador e a máscara. Não tem o levin e tal. Mas, assim, fiquei apaixonadíssima desde o primeiro dia. Uma máscara. Essa aqui, ela lembra bastante pra mim o resultado daquela Gold Quinoa do... Da L'Oreal, né? Então, a Gold Quinoa, ela traz aquele efeito pomposo pro cabelo. Aquele volume bonito. Natural, sabe? Essa aqui também traz. Mas, traz um selamento incrível. Assim como a Gold Quinoa, um brilho. Então, assim, pra mim, a máscara tudo de bom. É aquela máscara de festa. Que eu, assim, quando eu penso, assim, num cabelo poderoso, poderosíssimo. Eu já lembro logo dela. Mesmo sem usar fonte calor, gente. É uma coisa incrível. É sensacional. Só você testando pra você saber. E a última que chegou aqui em casa, né? Que foi essa aqui que saiu resenha já aqui no canal. É a Match Science de Reconstrução. Essa aqui é a reformulada, né? Porque já tinha a vermelhinha. Aquela vermelha bem cheguei. E essa aqui ficou no lugar. Aquela vermelha bem cheguei. Ela dava um resultado maior de reconstrução, realmente. Então, assim, era uma máscara que, inclusive, muita gente não gostava. Porque, assim, gente, é o seguinte. A pessoa que chega no boticário pra comprar um produto, geralmente não é uma pessoa que tem uma instrução de produtos de cabelo e tal. Ah, que, assim, você tem que saber usar a reconstrução, porque senão vai enjecer seu cabelo. Geralmente, não é esse tipo de pessoa. Então, assim, era um produto que muita gente não gostava. Porque, muitas vezes, o cabelo nem tava tão danificado. Como eu falo pra vocês, o brasileiro é, assim, aquela pessoa bem exagerada, né? Ah, meu cabelo tá danificado. Então, assim, se vê lá para cabelos extremamente danificados. É essa que eu quero. E aí, o que acontece? Aquela máscara, ela é, assim, ela equivale pra mim àquela da Joico, sabe? De reconstrução pra um cabelo que tá elástico e tal. Então, aquela máscara, pra mim, é uma máscara de cronograma com cabelo que está, assim, no fim da linha. Mas essa aqui, ela já é bem mais aceitável. Já teve uma aceitação bem maior. Por quê? Porque ela não vem com a queratina, aquela queratina forte. Ela vem com aminoácidos. Ela vem aqui com óleo de amaranto. Vem com peptides inteligentes. Então, assim, realmente, ela tem uma tecnologia diferenciada que não se atém apenas à questão da reconstrução pela queratina hidrolisada, sabe? Então, essa aqui, ela é muito boa, gente. Maravilhosa. Eu acho que, assim, é uma guerra, sabe? Pra saber qual é melhor. Milena, qual é a melhor? Eu gosto muito das duas. Eu sinto que essa aqui, ela traz mais encorpamento ainda do que essa. E brilho também. Então, assim, eu fiquei simplesmente encantada por esse produto aqui. No caso, quem me deu aqui essa miniatura foi a minha vizinha Deise, que ela é consultora do Boticário. Um super beijo pra minha vizinha Deise. Então, ela me deu, assim, e eu não esperava muita coisa dela, não, tá? Até porque eu não tinha gostado da outra. Eu já fiquei, assim, meio com o pé atrás. Mas eu amei essa máscara aqui. Simplesmente maravilhosa. Doida pra conhecer o shampoo, pra conhecer o condicionador, pra conhecer o leave-in. Aquele leave-in branquinho não me chamou muita atenção, não. Mas eu queria o em creme. Então, assim, se eu não tivesse tanto produto, com certeza, era uma linha que eu ia ficar de olho, tá? Então, realmente, ela é maravilhosa. Não só pra ser o cabelo que tá muito danificado, como assim, meu cabelo não tá muito danificado. Vocês veem, meu cabelo ficou simplesmente radiante, maravilhoso. Então, assim, essas aqui são as minhas experiências com as máscaras do Boticário, né? Acho que eu tenho. Acho que eu já usei, porque, como eu falei pra vocês, tem a de Monoi, mas eu ainda não usei. Mas, assim, a de Monoi, acho que eu nem vou trazer resenha, porque ela saiu de linha, né? Infelizmente. Então, eu gostaria também aqui de testar aquela de hidratação, mas hoje em dia é um negócio em um potinho bem pequenininho, né? Eu realmente não tenho. Eu acho bastante cara. Então, eu acho que o Boticário, na Black Friday, é uma das marcas, assim, que mais também se sobressaem. Eu acho que eles trazem, assim, valores muito bons, tanto em loja, quanto no online também. Na loja, aquele furou. Oito horas da manhã abriu, a loja tá cheia de gente, porque muita gente consultora, né? Vai lá pra comprar, pra poder revender depois. Mas, assim, eu acho que é uma marca bem acessível na Black Friday, que vem com preços realmente muito bons. Então, vamos ficar de olho, né? Vocês vão me contando aí os preços, eu vou contando pra vocês também. Então, foi esse aqui, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, que vai me ajudar muito aqui no crescimento do canal. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.